Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Noite, espero que você tenha tido um abençoado domingo, dia do Senhor, tenha tido condições de ir à Santa Missa e estar enriquecido pela presença de Jesus sacramentado no seu coração. Faremos nossa oração litúrgica das completas. Vindo a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos a Deus perdão dos pecados cometidos, para bem celebrar os divinos louvores. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Assim seja. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob o manto do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles o sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 90 Sob a proteção do Altíssimo Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, Sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de protegerte, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até dez mil a tua direita, nem o mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizestes do Senhor o teu refúgio e no Altíssimo encontrastes o teu abrigo. Nem o mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas asas para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite? O Senhor te cobrirá com suas asas. Leitura breve Apocalipse 22, 4 a 5 Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite. Não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Semeão Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação e preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Depois de celebrarmos nesse dia a ressurreição do vosso Filho, nós vos pedimos humildemente, Senhor, que descansemos seguro em vossa paz e despertemos alegres para cantar vosso louvor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Mãe do Redentor, do céu a porta, o povo que caiu só corre exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave, o anjo te saudando com seu ave. Completando as atividades deste dia, com esta oração, peço agora a bênção de Deus para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo para você, prezado ouvinte, uma noite de paz, uma semana de bonitas atividades e no final da vida tenhamos todos nós a morte santa. Fique na gloriosa paz de nosso Senhor ressuscitado. Amém. Amém.